Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos na sequência de comentários, de leitura e comentários do capítulo 17 do Livro dos Médiuns, capítulo especial no qual Allan Kardec dedica um conjunto de orientações a partir dos seus estudos, a partir das suas experiências, nos quais ele vai nos orientar a melhor maneira de desenvolvermos a mediunidade, em particular a mediunidade escrevente ou psicografia. Vamos agora para alguns comentários a respeito do item 207. Então, nós já fizemos comentários de todos os outros itens do capítulo até o 207, e o 207 continua aqui a explorar um aspecto que ele já tinha feito também nos itens anteriores, que vocês podem ver nos vídeos que nós já publicamos, que é o aspecto do indivíduo que passa a contar com o auxílio de terceiros, porque até então as orientações que são dadas valem para o indivíduo que encontra-se sozinho. O indivíduo que encontra-se sozinho pode se valer dessas orientações para pôr-se a exercitar a mediunidade, para colocar-se na condição de exercício dessa faculdade a fim de que ela desenvolva. Todas as orientações são dadas nesse sentido. Mas desde os itens anteriores, 205, 206 e agora o 207, o Kardec começa a entrar em aspectos que dizem respeito ao auxílio de terceiros. E aqui no item 207, o Kardec vai entrar no aspecto que é o aspecto do desenvolvimento em grupo. Aquilo que você pode fazer sozinho, você pode fazer também reunido com outras pessoas. Você reúne-se com outros que se encontram com a mesma disposição, que estão imbuídos pelos mesmos sentimentos, que possuem uma compreensão daquilo que buscam, a fim de que reunidos possam também exercitar ou buscar o desenvolvimento da mediunidade. É o que o Kardec vai dizer. E ele vai colocar isso como sendo algo interessante para o desenvolvimento. Então você pode fazer sozinho? Pode. Se de repente você puder fazer em grupo, também é possível. É o que ele vai dizer. Outro meio que também pode contribuir fortemente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas. Pessoas animadas no mesmo desejo e comungando todas da mesma intenção. Feito isso, aí ele vai dizer, todas, simultaneamente, guardando absoluto silêncio e no recolhimento religioso. Eu volto a enfatizar aqui essa expressão recolhimento, porque ela tem um aspecto técnico dentro do Espiritismo muito importante para aqueles que entram em contato com os Espíritos. A necessidade e a importância do recolhimento. Então, todas se reúnem e simultaneamente se dirigem aos Espíritos, tentam escrever apelando cada um para o seu anjo da guarda ou para qualquer Espírito simpático. É evidente que o Espírito simpático aqui espera que se seja um bom Espírito. Então, aquilo que o indivíduo pode fazer sozinho, ou seja, pôr-se na condição de escrever, se dirigindo aos bons Espíritos, se dirigindo ao seu anjo da guarda, ele pode fazer também reunido com outras pessoas, cada qual fazendo a mesma coisa. Essa é uma opção. Outra que ele vai apresentar é a seguinte. Uma delas poderá dirigir, sem designação especial, e por todos os presentes, um apelo aos bons Espíritos. Em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons Espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. Então, pode ser que nós escolhamos um dentre nós para designar essa prece, e a prece não determina quem irá receber a comunicação. Por se tratar de uma reunião de experiência, diga-se, experiência de desenvolvimento, a prece é feita de forma geral, e pede-se aos bons Espíritos que eles se comuniquem por aqueles que têm condição de dar comunicação ou de exercitar a faculdade, se ela encontra-se em estado latente. E ele vai dizer, é raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais à mediunidade ou que até escrevam corretamente em pouco tempo. Bom, e no parágrafo seguinte, o Kardec vai dar a explicação do porquê vale a pena, do porquê é vantajoso tentar esse desenvolvimento reunido com outras pessoas. Ele vai dizer, compreende-se o que em tal caso ocorre. E a explicação é a seguinte, os que se reúnem com um objetivo comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. O Kardec vai então colocar isso daqui como sendo uma opção interessante, como ele disse no início do item, é um meio, outro meio que também pode contribuir fortemente para o desenvolvimento da faculdade. Então, entre desenvolver sozinho e desenvolver com outras pessoas, é preferível que você busque o desenvolvimento com outras pessoas, porque essa ação em conjunto ela produzirá efeitos mais interessantes. do ponto de vista da própria faculdade. E é claro que aquele que não tem não passará a ter pelo fato de estar reunido com as pessoas. Aqui, o efeito do ponto de vista do magnetismo se dá sobre aqueles que possuem a faculdade em estado latente. Ao se reunirem, esse grupo reunido produz um efeito magnético de tal maneira, somado à ação dos Espíritos, dos bons Espíritos que são chamados pela prece, que são evocados pela prece, esse todo coletivo, ele fomenta o desenvolvimento da faculdade. Então, o Kardec, ele compartilha conosco essa sua experiência, resultado dos seus estudos, fenômeno observado por ele, estudado por ele, e ele vai dar aqui justamente a dica para que aqueles que queiram desenvolver a faculdade possam justamente se valer dos estudos que ele fez. Então, nós encerramos por aqui os comentários a respeito do item 207. Até os próximos vídeos. Valeu!